Fala minha galera animal, biólogo Tomás Giroto aqui hoje recebendo um ícone da televisão brasileira aqui na minha casa. Infelizmente ele não vai poder aparecer, mas vai rolar a entrevista, vocês não sabem quem tá aqui hoje, velho. Márcio Canudo, isso mesmo, né Márcio? Eu vou começar a entrevista aqui, direto com o bichinho, Tomás. O que é que você achou? Ô Márcio, isso aí não é cachorro, Márcio. Depois você grava com o Simba, com a Juliette. Vamos começar que eu tenho que sair com... eu tenho gravação depois, tá? Tá certo. Eu vou ficar aqui atrás da pimenta, Tomás, eu não vou poder aparecer direito por conta daquelas coisinhas de direito de imagem, coisa e tal. Mas eu quero lhe perguntar, meu filho, é verdade que muitas pessoas desconfiam que você é gay, Tomás Giroto? Pô, cara, é sério isso? Vem aqui, não vai nem aparecer na gravação, já vai começar dando uma besta. A gente mandou e-mail querendo saber, meu. Não tem problema, mas é que eu tava esperando mais seriedade, sabe? Pô, falar do trabalho, dos bichos. Tô aqui te recebendo na maior boa vontade, sabe? Daqui a pouco eu tenho que sair lá com... Ter gravação, que nem eu falei. Eu vou mudar então o meu questionamento. É verdade que você, biólogo Tomás Giroto, você pega na cobra? Se eu pego na cobra? É, é verdade. E respondendo ao seu outro questionamento, sim, realmente muita gente pensa que eu sou gay, inclusive. Acho que é por causa do meu estilo, né? Colorido, bichinho colorido também. O público da TV Gazeta também tem um público gay incrível de lá. Então, sim, eu de fato recebo muitas cantadas de homens, mas eu não vejo problema nenhum, sabe? Se for feito com respeito, se eu não passar dos limites, eu sempre converso, troco uma ideia ali, me divirto. Não tem problema nenhum com isso, não. Tá feliz, Marcio? É isso aí, meu garoto! Falou tudo! Eu queria te dizer que eu volto pra gente continuar essa entrevista, mas antes, um bate-bola, jogo rápido pra eu me ir embora. Gato ou cachorro? Porra, Marcio, eu tenho três cachorros e nenhum gato. O que você achou? Churrasco ou salada? Eu como um bom onívoro, como churrasco ou salada. Solteiro ou relacionamento sério? Ah, vai de ***, cara. Meu, eu tô indo, tá bom? Eu tenho que sair. Eu tenho a gravação lá. Quem que deixou esse cara entrar, velho? Eu não vou gravar com ele, não. Eu pensava que era sério. Se inscreva no canal, deixa joinha e até a próxima!